Salve, salve, tropa! Tô passando aqui no começo do vídeo pra pedir vocês deixar o like, pra assistir o vídeo inteiro. Eu sei que o vídeo é curto, mano, então assiste aí, hein, doidão. Eita, deixa o like aí, comenta e compartilha o vídeo, mano. Tô passando aqui, mas pra pedir isso aí pra vocês, pra assistir o vídeo inteiro, pra deixar o like, compartilhar e comentar aí, hein. Eita, tropa! Eita, hein? E, mano, hoje eu tô editando esse vídeo na sexta, bem provável que vai tá saindo no sábado. Só que, mano, na sexta, bem provável, talvez eu gravei um vídeo aí de um campeonato, beleza? Dependendo do tempo da partida, né, eu vou postar aqui no canal, então já sabe, né, ativa o sininho aí, compartilha e deixa o like aí, porque se você só se inscrever e ativar o sininho, o YouTube não recomenda, tem que deixar o like, hein. Então, partiu pro vídeo, hein, tropa! Eita! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal